Você está na Teixo Abril há mais de 45 anos, levando até você o melhor do mundo da moda. Muita novidade, variedade para a família, coleção outono-inverno linda e presentes incríveis para o dia dos namorados. É uma loja bem variada, bem diversificada, tanto de produtos quanto de preços. E sabe como é, né? Quem tem umas netinhas precisa de vez em quando dar uma passadinha aqui. Venham para cá que vocês vão gostar, vão gostar bastante. Além de muita variedade aqui na Teixo Abril, você vai encontrar também muitas dicas de presente para o dia dos namorados. Por exemplo, para elas, você vai encontrar look total até 150 e para eles até 130. Dá uma olhada na Erika no Lucas. Gostou? E tem muito mais. Dia dos namorados, muitas promoções e looks especiais. A Teixo Abril está preparada para você presentear muito bem quem você ama. Olha só o clipe dessa campanha. Uma loja completa é a Teixo Abril. São mais de 10 mil metros quadrados, onde você vai encontrar uma variedade para a família toda. Setor de moda infantil, juvenil, tem lingerie, fitness, moda praia, calçados, moda feminina e masculina, inclusive plus size. Tem bebê, perfumaria, bijuteria, utilidade doméstica, cama, mesa e decoração, estacionamento na chinete fraudário. Tudo para você realizar suas compras com conforto e tranquilidade. E ainda você pode parcelar tudo em até seis vezes sem juros, nas compras acima de 300 reais. Quer pagar à vista? 5% de desconto todos os dias até às 20 horas aqui na Silva Teles 695 no Paris. Você pode acessar teixoabril.com.br. Inclusive, tem cartão presente para você presentear. Dia dos namorados, surpreenda seu amor. Vem! Tchau! Obrigado.